Música Boa noite, o Plano Notícias está de volta. A Secretaria Municipal de Projetos e Obras Públicas interditou na tarde desta quinta-feira uma ponte que fica na Estrada CBA, entre as AMGC 267 e LMG 877, a Rodovia do Contorno, na Zona Oeste de Poços de Caldas. De acordo com o secretário de Obras, José Benedito Damião, a ponte teve que ser interditada após ter sido detectado um afundamento no final dela. A equipe da Secretaria terá que recompor a ponte para que seja liberada novamente. Os trabalhos de recomposição da ponte foram iniciados na manhã desta sexta-feira. Ainda segundo o secretário, é possível que a via de acesso ao Distrito Industrial fique interditada por cerca de uma semana até a conclusão da recuperação da ponte. As escolas da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais vão ganhar um importante reforço no trabalho de desenvolvimento educacional dos estudantes e no processo de medicação à melhoria de relações com a comunidade escolar. Pela primeira vez, a rede vai contar com psicólogos e assistentes sociais para atuarem juntas as escolas. A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais deu início ao processo de contratação desses profissionais com a publicação do edital de seleção no Diário de Minas Gerais, que foi publicado nesta quinta-feira. Ao todo, vão ser contratados 460 profissionais que vão atuar em núcleos espalhados por todas as 47 superintendências regionais de ensino. Nas unidades de atuação de psicologia e de serviço social, vão ser desenvolvidas ações que auxiliem no processo de ensino, aprendizagem, com o objetivo de prevenir e minimizar os problemas educacionais, além de orientar a equipe gestora na mediação de conflitos nesses ambientes. Agora, a cotação do café. O mercado cafeíro fechou o dia em baixa. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada a R$ 1.486,00, variação negativa de R$ 10,00. No mercado futuro com vencimento em março de 2022, a saca de 60 quilos também fechou o dia em baixa, cotada a R$ 295,90 de dólar, variação negativa de R$ 0,20 de dólar. A terceira edição do Plano Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais da TV Plan. Transcrição e Legendas Pedro Negri Abertura Legenda Adriana Zanotto